Olá, nesse vídeo falamos um pouco sobre processos de memória longa. Nós falamos anteriormente sobre processos estacionários e processos com raiz unitária. Vimos algumas diferenças entre eles, em particular em relação ao efeito que um determinado choque tem sobre a variável, S períodos à frente, quando S tende ao infinito. Nós vemos que, para processos estacionários, o efeito do choque se dissipa conforme S tende ao infinito. Porém, para processos com raiz unitária, o efeito do choque é permanente. Então, mesmo quando S tende ao infinito, o efeito de um choque Yt na variável em S períodos à frente, Yt mais S, continua sendo muito grande. O efeito do choque é permanente, quando nós temos um processo com raiz unitária. E ele é apenas temporário e se dissipa, quando nós estamos falando de um processo estacionário. No caso, processos de memória longa são aqueles que... Os choques não possuem um efeito permanente sobre a variável, mas é um processo que dura por vários períodos. Aqui nós não estamos referindo a uma defasagem P ou Q, conforme vimos no modelo A. Mas queremos nos referir que, mesmo após se passarem S períodos com S tendendo ao infinito, ainda há um certo efeito do choque sobre a variável. Então, esses processos, eles são covarianças estacionárias, mas eles têm valores de autocovarianças que não são absolutamente somáveis. Então, são processos que nós dizemos que são processos de raiz quase unitária, entre aspas. Então, se nós formos pegar aquela representação arma ou arima do modelo, o valor de Φ não é 1, mas ele é um valor muito próximo de 1. Então, 0,9, 0,95, 0,99, por exemplo. A equação 1 apresenta um exemplo de um processo com memória longa. Eu não apresentei aqui, no caso, o valor da média, da variância e das autocovarianças, mas, fazendo as contas, será possível obter o resultado que a média, a variância e as autocovarianças não irão depender do tempo. Mas, pelo valor que nós encontramos das autocovarianças, nós percebemos que elas não são absolutamente somáveis. Então, isso nos categoriza o processo como sendo um processo covariança estacionário, porém, com as autocovarianças não sendo absolutamente somáveis, de modo que esse será um processo de memória longa. Então, seguindo o PESORAM, nós vamos colocar algumas definições de um processo de memória longa. Então, considere um processo de covariança estacionário, denotado por yt, com γh sendo a função de autocovariança da hésima defasagem. Então, yt é dito um processo de memória longa se as autocovarianças não são absolutamente somáveis. Alternativamente, yt é dito um processo de memória longa se γh convergir para h²d-1 de h, conforme h tende ao infinito. Em que gh, no caso, será uma função de h, que eu vou colocar uma função vagarosa de h, e depois eu vou explicar um pouco o que é isso. E a constante d vai ser chamada de parâmetro de memória longa. Então, a ideia da função que nós chamamos anteriormente de função vagarosa, informalmente, eu preciso dizer aqui, é a ideia aqui representada na equação 4. No caso, nós temos que o limite de h tendendo ao infinito de g de ch, dividido por g de h, é igual a 1, para todos os valores de c. Então, aqui, o exemplo que o pesarian coloca é que g de h é igual a log de h. Então, aqui, caso nós tiremos esse limite para h tendendo ao infinito, nós veremos que, no caso, esse limite será 1. Esse limite de equação 4 para a função log. Aqui, a ideia geral é que, conforme h tende ao infinito, conforme nós olhamos defasagens muito altas, ainda assim, o valor da autocovariança não está tendendo a zero. Ela diminui, mas diminui no ritmo muito baixo. Nós também temos um processo de memória longa podendo ser representado através de um processo MA infinito, conforme está representado aqui na equação 5. No caso, essa é uma representação tradicional do MA infinito, mas para o processo ter memória longa, é necessário que a sequência de pesos, a que o AI seja quadraticamente somável, mas não seja absolutamente somável. Então, aqui, no caso, a equação 6 irá dar uma condição para que esses pesos sejam quadraticamente somáveis, mas não absolutamente somáveis. E o K aqui também vai representar uma função vagarosa, que é a função vagarosa, né? Foi definida informalmente por nós anteriormente como sendo aquela em que o limite de, no caso, K de CH, dividido por K de H, seja igual a 1, conforme H tende ao infinito, para todos os valores de C. Então, aqui, né, só para encerrar essa parte, conforme o Pesora coloca, essas definições que nós fizemos no processo de memória longa, através da categorização do processo MA infinito, através da função de autocovariança e através do nosso processo AR, não são exatamente equivalentes. Então, existem algumas pequenas diferenças entre essas categorizações, mas, de forma geral, todas elas caracterizam processos de memória longa. Então, no próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre como modelar esse tipo de processo, mas, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.